Quem foi Michael Jackson? Suracão musical, fenômeno pop, homem ideia, gênio visionário. Desde o início de sua carreira, Michael Jackson foi surpreendente em tudo. Em 29 de agosto de 1958, nascia em Gary, indiano nos Estados Unidos, The King of Pop, o rei do pop, Michael Jackson. Sua carreira teve início aos 5 anos de idade. Michael se apresentou pela primeira vez junto com seus irmãos, formando o grupo Jackson 5. Aos 11 anos, assumia a liderança do grupo e seu talento era inconfundível. Catherine Jackson, mãe de Michael, conta uma história curiosa quando ela descobriu o talento do filho. Tínhamos uma máquina de lavar velha que fazia um barulhinho ritmado, disse ela. Vi Michael de fralda, segurando a mamadeira e dançando ao som da máquina num tempo perfeito. Na apresentação do teatro a palo, Joe, seu pai, que gerenciava a carreira dos filhos, sabia que naquela cidade havia muito mais pessoas do ramo de gravação e músicos profissionais do que em Chicago. Se conseguissem fazer sucesso em Nova York, então poderiam explorar em qualquer lugar do mundo. Jackson 5, saiu vencedor e emocionado pela plateia. A cantora Diana Watts convidou o grupo para um teste na gravadora Motown, comandada por Barry Cowboy. Depois do teste, Barry disse a eles, vão fazer de vocês os melhores do mundo. Vão escrever sobre vocês nos livros de história. Agora, o disco de vocês vai ser o número 1. O segundo disco também, assim como o terceiro. E o futuro mostrou que ele estava certo. O segundo disco também, assim como o terceiro. 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 Os grandes artistas transformam seus sofrimentos em beleza Como nas letras de músicas Assim fez Michael em inúmeras obras A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 Inclinação de 45 graus O famoso Moonwalk Entre outras My footsteps E aí Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Em sua carreira, Michael Jackson esteve três vezes no Brasil. Na última, em 96, gravou com o grupo Unabum em Salvador e também no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, o clipe They Don't Care About Us. Michael Joseph Jackson encantou o universo musical. Dono de um timbre de voz diferenciado, Michael Jackson firmou-se como perito na arte da dança e na habilidade. Compôs canções e arquitetou discos inesquecíveis. Além de ter sido um artista de talento memorável, Michael era um ser humano formidável. Um homem sensível, capaz de enxergar que cada pessoa é única e especial, independentemente de raça ou cultura. Um artista do que late de Michael Jackson surge uma vez a cada nunca mais. Mais, visionário reverenciado, insubstituível, Michael foi guardião das joias mais valiosas do tesouro da música pop do século XX. Em caso de dúvida, basta apenas não esquecer que ele foi o rei do palco. E quem é rei nunca perde a majestade. E o menos? Boa noite. Aplausos 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Vamos RELAS, DA etaCKERA PARA BASTAR Eu sempre meenco faz Eu sempre salgo do instante Eu sempre meenco faz eu sempre難o Eu sempre me assisto Eu sempre meonco faz A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Okay.